Testou as armas aí? Estou testando aqui. Essa arma é boa, não tem jeito. É. Qual as armas eu estou aqui? Bora lá. Espero que seja vitória. Também espero. Resurgência. Oh, líder. Você é o líder. É. Acho que dá pra ir. Bora lá. Ih, caiu gente, oh. Bastantinho. Tem que pegar a arma logo, velho. Nossa inibidor de radar da Widen. Eu tive a sorte de demitir agora, o cara vazou. E quem morrer vazou. Consegui um monte de coisa aqui. Alice Hydra. Obrigado pela presença. Cadê o cara? Vocês mataram? Não. Subiu. Eu estou ouvindo pastos aqui. Tem 25 na luta. Muito bom até agora. Caixa de suprimentos localizada. Atrás ela. Vamos pegar. A caixa de suprimentos localizada. Não, não. A caixa está vindo aqui. Não, não. Oi? A caixa. Contrato autorizado. Novo objetivo identificado. Alguém quer isso aqui? Vindo aí então. Pegar caixa. E eu estou com tudo no talo. De munição. Que bom. Alvo identificado. Eu também estou. Ahem. 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 Cheirinho de vitória. Cheirinho de vitória. Contrato atualizado. Drogo objetivo identificado. Opa. Ali em cima. Eu estou. Estamos pegados. Acabei de ver que eu estou. Estou agil. Sem. Olha aqui atrás. Tirei colete do cara. Pelo menos. Cadê você? Na janela. Tem um cara por aqui mesmo. Acho que o avião parou. Entendi. Opa. Eu estou na parte de cima aqui. Tá. Pulando. Muito bem. Ahem. Marcando o ponto. Não vejo ninguém. Eu também não. Ali em cima. Ali em cima. Ih. Tem cara aqui dentro. Você vai puxar? Ahem. Me roubei. Boa. Ok. Não acho ninguém. Ali. Me roubei. Boa. Boa. Ai velho. Morri. Usei arma errada. Tá muito difícil. Eu estou lá em cima. Estou voltando aí onde eu morri. Se puder ficar aí. Tá. Pra mim você está vivo. Eu morri porra. Voltei agora. Entendi. Estou indo. Cuidado com a porta do ovo. Caramba. Você me deu um susto. É. Beleza. Acabei de ganhar bônus especialista. Tem alguém aqui fora velho. Eu estou rindo o passo. Normir não? Não sei. É. Subi aqui também. Olha o que está assistindo. Esse barulho de tiro. Encontrado. Vou. Ah. Na torre. Está na torre. aqui ó. Pericolete. Quer ir lá? Boa lá. Bora lá. Ai. Oxi. Oi. Está aqui ó. Está por aqui velho. Está por aqui velho. Morreu. 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 Outro. Outros paraquedas. Cadê? Está aqui embaixo. Em cima? É. Não. Embaixo. Tá. Vou ver se eu acho. Está aqui embaixo. Ainda. Matou você? Está aqui ainda? Estou procurando. Tem um negócio aqui Julio. Pega aí. Oi. Que negócio? Aqui. A máscara de gás. Ah tá. Pô. Estamos jogando fino. É. Estou percebendo. Está melhor do que ontem. Uhum. Uhum. Caramba. Pensei que era inimigo. Vamos subir. Vamos. Eu sei que meu personagem é o capitão. Mas. Alvo identificado. Você que manda. Opa. Um cara ali. Olha. Tem alguém de paraquedas. Cadê? Onde? Onde? Eu não sei. Tentar subir aqui. Poxa. Um lugar para subir. como é que sobe por aqui não tem ninguém perto tem aqui no prédio em baixo é por aqui a gente está andando aqui o parceiro nosso acabou de de espotar um negócio eu não acho cadê o cara também não sei a nossa equipe está na zona segura acho que morreu todo mundo morreu tem um ataque aéreo ali ninguém quer não eu já estou já com o ataque o cara pegou já já bora tem gente aí cuidado aí tem mais tem mais estou ouvindo o passo matei matei também passa colete vou passar está no tabo já tem 5 tem 5 tem 4 em botei uma claymore ali ó explodiu alguém entrou é tem alguém vindo aí a nossa equipe a nossa equipe a nossa equipe cara aí tem 4 é nós 3 e mais 1 é então bora para cima perder tempo não está aqui em cima eu acho do prédio vou comprar o cara aqui rapidinho tá bora aqui bora 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 não sei se ele está aqui não ah não aqui é um amigo ah cara só esperar que a vitória vem boa sim sim tomara deus aí vai ler um pro player tá ligado é opa acharam ele em cima tira colete tira colete tira colete tira colete mano primeira vitória do dia é na primeira partida é caramba cara não esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho e dar like no vídeo para poder fortalecer beleza esse aqui é mais um vídeo para para sair de cortes no canal beleza então tamo junto com deus e até a próxima essa foi boa jogada boa show demais eu não matei ninguém agora que eu vi eita eu dei mil de dano